Apoio Educacional Toledo Advogados Associados Enquanto muitos focam a sua atenção para a possível nova corrida armamentista, há quem diga que um dos nossos problemas mais progressivos seja decorrente da famosa corrida espacial que aconteceu lá atrás, no século XX, durante a Guerra Fria que foi firmada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas afinal, como algo que aconteceu há tanto tempo, mais especificamente em 1957, depois que o primeiro satélite Sputnik I foi lançado, poderia vir a nos incomodar e perturbar agora? O fato é que, mesmo sendo visto com normalidade até agora, os lixos espaciais deixados pelo nosso avanço espacial parecem ter dado os primeiros sinais de perigo e os cientistas já estão lançando o seu alerta. E eu vou te mostrar cada um deles agora. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e vamos tentar entender como os detritos espaciais podem ser perigosos para o nosso dia a dia. Os riscos, sinto muito em dizer, são maiores do que você imagina. O que é lixo espacial? Apesar de serem comumente associados aos restos de naves que são lançados na atmosfera, os lixos espaciais são basicamente qualquer detrito que tenha sido lançado e descartado no espaço, assim como satélites desativados, fragmentos de foguetes, instrumentos de astronautas e os mencionados restos das naves. Mas por que tudo isso é descartado dessa forma? Apesar de nem todos saberem disso, antes mesmo de serem lançados, os foguetes são programados para se desmontar gradativamente enquanto se distanciam da Terra. A questão é que alguns desses detritos acabam ficando flutuando no espaço, enquanto outros voltam para a órbita terrestre e caem a todo vapor em nosso solo. E em ambos os casos, os efeitos podem ser danosos. Em sua maioria, os membros ejetados são formados por tanques de combustível, propulsores e diversas outras peças que só são necessárias durante o momento do lançamento. Nesses casos, o peso extra precisa ser descartado ao longo da missão e isso resulta em cada vez mais detritos no espaço. afinal, tais lançamentos têm se tornado cada vez mais comuns e cada um deles gera um grande número de peças descartadas que têm se acumulado há tempos, sem iniciativas significativas para solucionar o problema. De novo, né? Um fato curioso é que pensando nisso, grande parte dos lançamentos acabam sendo feitos perto da costa para que, segundo o cálculo dos cientistas, a velocidade do foguete e a rotação do planeta façam com que os destroços caiam no oceano, garantindo assim mais segurança e menos riscos para as pessoas. A questão é que, como você já deve estar imaginando agora, esses cálculos nem sempre são bastante para garantir que esses acidentes não aconteçam. E grande parte do temor com relação à queda desses detritos acabou se intensificando no ano de 2020, depois que um cano de 12 metros de comprimento e algumas outras peças do foguete Longa Marcha 5B da China atingiram a costa do Marfim, na África. Os destroços espaciais acertaram o território de duas aldeias locais, mas, felizmente, nenhuma vítima fatal foi registrada, ao menos por enquanto. E esse é apenas um dos perigos. Alerta de risco. Para que você possa compreender, ao menos em partes, o tamanho do dano que estamos falando aqui, a Agência Espacial Europeia, ESA, se propôs a estimar a quantidade de lixo espacial que estaria sobrevoando a nossa atmosfera recentemente e, segundo os seus cálculos, o valor aproximado é de 170 milhões, contando com restos de naves, peças soltas, ferramentas perdidas e diversos outros objetos espaciais. Esse número absurdo, que vai muito além do que eu sequer poderia vir a imaginar, tem assustado os cientistas de todo o mundo. E com muita razão. Mas, afinal, o que esses lixos espaciais podem estar fazendo de tão danoso? De acordo com alguns especialistas, o perigo é muito maior do que as pessoas podem imaginar. Aparentemente, depois que são ejetados, os detritos passam a viajar em altíssima velocidade, podendo causar grandes impactos no próprio espaço. Isso porque, caso colidam com alguma nave espacial ou satélite artificial em órbita, os mesmos podem acabar sendo gravemente danificados. Em determinadas situações, os seus serviços como GPS, comunicadores e transmissores podem ser danificados permanentemente. O que só geraria ainda mais lixo espacial em um ciclo vicioso. Além disso, outro ponto importante para se considerar é a sua ação radioativa. Já que ela acaba se intensificando com o tempo nesse tipo de detrito, devido à sua exposição aos raios solares. E apesar de parecer algo pequeno, comparando a todos os outros pontos, as suas consequências podem ser significativas em cada um desses resíduos espaciais. Outro fator de destaque é que, além de estarmos poluindo constantemente o nosso planeta, as últimas décadas têm nos mostrado que também somos capazes por poluir o espaço. Principalmente, aquele que está envolto ou ao nosso redor, a órbita terrestre. Tais lixos espaciais têm se acumulado desde o primeiro lançamento espacial e vêm crescendo, crescendo desde então. O problema é que, mesmo envolvendo alguns dos maiores gênios da atualidade, do passado também, e bilhões de dólares em movimentação financeira, as pessoas parecem não estar tão interessadas em resolver esse pequeno problema, mesmo que ele esteja se intensificando ainda mais, ano após ano. Para você ter uma ideia, apesar de algumas possíveis soluções terem sido cogitadas, não existe nenhuma tecnologia específica para a limpeza do espaço que esteja em pleno funcionamento neste momento. E mesmo que nem todos estejam convencidos do seu perigo eminente. Alguns pesquisadores acabaram se posicionando a respeito do assunto, ainda neste ano de 2022. Segundo o novo estudo publicado pela revista Nature Astronomy, existe uma chance de 10% de que um foguete ou detrito espacial venha a ocasionar a morte de uma pessoa na próxima década, caso os lançamentos espaciais continuem da forma que estão hoje. E mesmo que isso pareça pouco para alguns, é preciso lembrar que 10% não é um percentual insignificante e que ele pode aumentar em decorrência dos novos lançamentos. E apesar da fatalidade poder acontecer literalmente em qualquer parte da Terra, alguns especialistas estimam que as chances são ainda maiores caso você esteja na região sul do globo, devido à rotação da Terra e os métodos atuais de lançamento, mantendo o Brasil um pouquinho distante dessa estimativa. Graças a Deus. O que acontece é que com o tempo os detritos que estão na órbita do planeta acabam perdendo a sua altitude até cair novamente em nosso território. E apesar de muito desses detritos espaciais acabarem se destruindo na queda por serem queimados no processo, uma quantidade significativa tem resistido a essa ação natural, ultrapassando a atmosfera terrestre. Outro fato para se considerar é que mesmo com a Terra sendo composta por 70% de água e esse sendo o principal destino desses destroços, existe uma boa chance de que, além de caírem fora do local esperado, esses objetos possam atingir em cheio uma região habitada ou ao menos terrestre e os casos do passado são uma prova viva disso. Casos reais Além do caso que mencionei no início, no qual alguns detritos acabaram caindo em duas aldeias na costa do Marfim na África, existem diversos outros exemplos de lixos espaciais caindo em zonas habitadas ou áreas terrestres. Em um dos casos mais antigos envolvendo esse assunto, aconteceu em 1962, depois que os moradores de Manatowoc nos Estados Unidos se depararam com uma parte do satélite russo Sputnik 4 caindo dos céus até acertar o centro comercial da cidade, deixando uma cratera no asfalto como lembrança, mostrando que, certamente, os riscos do lixo espacial não são um luxo da nossa geração. Inclusive, em 1997, uma mulher chamada Lottie Williams da cidade de Tulsa em Oklahoma nos Estados Unidos teria relatado para as autoridades que foi atingida por um pequeno lixo espacial do tamanho da sua mão. Naquele momento, a peça foi associada como pertencente ao foguete americano Delta II e apesar de ter sido colocada fora da principal área de preocupação dos especialistas, o Brasil conta com a sua própria lista de casos, marcando presença até mesmo neste ano de 2022. Segundo as notícias, o lixo espacial que caiu no interior do Paraná no começo deste ano demorou quatro meses até ser retirado do local por técnicos da Agência Espacial Brasileira A.E.B. Aparentemente, os destroços fariam parte do foguete Falcon 9 da empresa Space X de ninguém mais, ninguém menos do que Elon Musk e, como podemos ver nas fotos, a peça encontrada não foi nem um pouquinho de longe pequena. Como você deve imaginar, os casos são diversos e poderíamos ficar o dia todo enumerando cada um deles, mas, ao menos neste momento, o importante é que você entenda que os riscos são reais e que os seus efeitos já têm se mostrado uma realidade, até mesmo aqui em nosso país. E, bom, quem sabe não fazemos um vídeo todinho sobre casos como esse no futuro. Soluções para o problema Apesar de nenhuma ação significativa estar sendo realizada no momento, existem diversas formas de se minimizar os problemas causados pelos lixos espaciais. Segundo alguns especialistas, a melhor saída seria satélites ativos para mover os lixos espaciais para a chamada órbita de cemitério. Esse ponto do espaço é comumente utilizado para depositar propositalmente os detritos espaciais a fim de diminuir as chances de que esse material venha a colidir com outras naves ou satélites causando ainda mais danos. entretanto, não é a única solução possível. De acordo com a visão de um outro grupo de pesquisadores, o melhor seria desenvolver legislações governamentais em uma espécie de acordo internacional para que seja obrigatório conservar o combustível de cargas menores de forma que elas possam se direcionar com segurança para um ponto destinado da Terra. Outra possibilidade seria desenvolver um equipamento capaz de juntar os resíduos espaciais e levá-los até a atmosfera terrestre para que queimem e se desintegrem por lá mesmo. Ou quem sabe passarem a utilizar materiais capazes de se autodegradar na atmosfera depois de serem descartados. O fato é que mesmo com todas essas ideias em mente ainda falta muito incentivo para a realização de estudos e projetos na área que possam possibilitar de verdade essa realização. Infelizmente a corrida espacial gira bilhões e bilhões de dólares e poucos desses envolvidos têm se mostrado interessados em solucionar o nosso problema fazendo com que mais e mais a nossa única opção seja esperar. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like comentar aqui embaixo e nos seguir para receber cada novo conteúdo que lançamos por aqui. Caso você realmente se interessa por essa temática existem vários outros assuntos que podemos abordar a seu respeito inclusive uma notícia incrível envolvendo o garotinho brasileiro com apenas nove anos de idade. Então por favor não se esqueça de deixar a sua opinião aqui. Eu te espero para o próximo vídeo. Até lá.